Tá difícil Mas só Deus conhece os nossos corações Só Ele conhece as nossas emoções Não demora muito e você vai sorrir de novo Já faz muito tempo que você reclama Dizendo, oh pai, tu esqueceu de mim Mas você nem imagina Que a sua angústia tá chegando ao fim Você vai sorrir de novo Deus vai te mandar socorro Vai sim Não desanime agora Não pense que o mundo acabou Não pense que Jesus te abandonou Pois toda hora Ele está contigo Não desanime agora Lembre que o mestre ensinou Lembra que por tudo Ele passou Deu sua vida para nos salvar Ele ressuscitou e em breve vai voltar Tá difícil Mas só Deus conhece os nossos corações Só Ele conhece as nossas emoções Não demora muito e você vai sorrir de novo Já faz muito tempo que você reclama Dizendo, oh pai, tu esqueceu de mim Mas você nem imagina Que a sua angústia tá chegando ao fim Você vai sorrir de novo Deus vai te mandar socorro Vai sim Não desanime agora Não pense que o mundo acabou Não pense que Jesus te abandonou Pois toda hora Ele está contigo Não desanime agora Lembre que o mestre ensinou Lembre que por tudo Ele passou Deu sua vida para nos salvar Ele ressuscitou e em breve vai voltar Jesus ressuscitou e em breve vai voltar Tá difícil Mas a tempestade vai passar Não desanime agora